E chutou É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade Um baita de um jogo, o Rogério Senna, um mito 115 gols na carreira, pode falar o que quiser, inveja e tudo mais Ele é um mito e o Cássio também, outro grande goleiro Em relação ao que aconteceu agora aí, parabéns Muricy Ramalho Que mostrou que tem muito mais humildade que o Mano Menezes Hotel, diga lá É bom lembrar, o Neto já destacou a capacidade incrível E agora o Rogério abraça o Cássio O Cássio nunca levou um gol do Rogério Senna E disse que vai continuar assim Pelo menos até o Rogério se aposentar Ele não quer saber entrar pra essa lista aí Terrível do Rogério Senna Enquanto o Corinthians posa pra foto Tem gente aí, Cílio? Tem aqui, Luiz Ricardo aqui ao meu lado Primeiro clássico com a camisa do São Paulo Contra o Corinthians, o que dá pra esperar Qual foi a última conversa de vestiário? Boa tarde pra você Luiz Boa tarde Vai ser um jogo bastante disputado A gente sabe que o Corinthians também vem no bom momento Mas nós também viemos no bom momento E quem veio hoje e quem vai estar assistindo vai ver um grande jogo Agora, aquela defesa ali é difícil de entrar, hein? Tem a arma já? Tem a receita? Tem, o nosso ataque também é eficiente Legal, ataque eficiente, Théo Vamos aproveitar aqui, Théo Ouvir o Fábio Santos que chegou por aqui na beira do gramado Um pouco mais complicado, né? A equipe demorou um pouquinho mais pra se encontrar Mas vem fazendo um bom campeonato Com o início de campeonato brasileiro, né? E a gente espera conseguir manter tudo isso Acertou o time o Corinthians agora, Fábio? Pelo menos a defesa veio recuperando o que ficou pra trás do Corinthians É, deu uma melhorada boa, né? A equipe vinha sofrendo muitos gols, né? A gente começou a acertar de trás pra frente E agora é passar a confiança do pessoal da frente Já decidiu ver o ponto Flamengo na Copa do Brasil O ponto Chapecoense Vamos procurar fazer um bom clássico pra tentar se manter na liderança Obrigado, Théo Flávio Santos começou jogando no São Paulo Jogou no São Paulo de 2001 a 2007 Vem pra sua quarta partida neste campeonato brasileiro Ao acima da média E como disse ele próprio Aí você está vendo o jogador Paulo Henrique Ganso É, ele é acima da média quando ele joga da intermediária Do ataque pra frente Aí ele encostando o Luiz Fabiano Fazendo o Oswaldo jogar Fazendo o Edmilson jogar Ele é muito acima da média Ele buscando a bola dos volantes Ele é um jogador comum A verdade é essa Um jogo de dois clubes campeões E do Fábio Santos Que acertou a defesa do Corinthians Foi o seu Fábio Santos O seu Fábio Santos acertou a defesa dele O Gil, o Kleber, o Cássio E o Fagner também Que é muito bom de bola Tudo praticamente pronto A bola vai rolar para o grande clássico E você sabe, clássico com o jeito O Bande é sempre mais gostoso Eu tenho muito mais emoção pra você Estaremos acompanhando tudo também Desta quarta rodada do Campeonato Brasileiro O Corinthians ainda não tomou gols Neste Campeonato Brasileiro E mais O Corinthians não sabe o que é tomar gols A sete jogos Na verdade Nos últimos dez jogos O Corinthians só tomou gols em uma partida Foi exatamente no Campeonato Paulista No dia nove de março Para o São Paulo A vitória do São Paulo de três a dois Então em dez jogos disputados Nos últimos dez jogos O Corinthians em nove não tomou gols E aí vem uma coisa importante Na sua informação E principalmente na parte estatística O Ralf melhorou muito com isso Porque quando o Paulinho saiu Da equipe do Corinthians O Ralf caiu muito de produção Com a chegada do Mano O futebol do Ralf cresceu Por quê? Porque ele teve ajuda Principalmente do Guilherme E também do Bruno Henrique Quando entra E aí o Guerreiro E o Romarinho Tem a obrigação De voltar para marcar Por isso que o time do Mano É um time de marcação E vai ser aquele time De um a zero Zero a zero Um a um Dois a um É isso que é o time do Mano Do outro lado o São Paulo Antes de começar esta quarta rodada O ataque mais positivo Seis gols marcados Ou seja Uma média de dois gols por partida Tudo praticamente pronto Rogério Senna ok Ok o Cássio Observa tudo O Rafael Claus Vem para a sua terceira partida Neste campeonato brasileiro E vai começar no jogo Aqui na Arena Barueri Vamos para um minuto De silêncio Ex-jogador de São Paulo Ieso Amalvi Um minuto de silêncio Durante muito tempo Jogou na Europa E começa a rolar a emoção No campo da Band E começa para você O clássico São Paulo E Corinthians Vai tocando a bola A equipe do São Paulo Ali a bola tocada atrás Pelo Antônio Carlos Para o Rogério Senna Guerreiro Vai para cima dele Dá um chutão à frente Busca Luiz Fabiano Passa pelo Luiz Fabiano Vai chegando o Fagner Toma à frente o Fagner Faz a proteção E o arremesso lateral Pertence à equipe do Corinthians Ali o Fagner Jogando com uma camisa de manga Cumprida Embaixo do uniforme Da camisa tradicional Do Corinthians Ele vai para a movimentação E você já pode Conversando com a gente No band.com.br Barra futebol Band.com.br Barra futebol É bacana A gente fazer a transmissão Com você de todo o Brasil Participando Ajudando a gente Mandando a sua pergunta Para o Neto Fazendo o seu comentário Band.com.br Barra futebol Vamos bombar também Nesse dia das mães De clássico Para você Kleber A sua quarta participação Neste campeonato brasileiro O ex-Ponte Preta Cortou esquisito Luiz Ricardo A bola sobrou com o Romarinho Vem Luiz Ricardo Para ganhar de novo Lá do outro lado O toque feito pelo Maicon Já recebe O mascarado Continua com a sua máscara O Álvaro Pereira O uruguaio Que deve estar na Copa do Mundo Com a seleção do Uruguai Osvaldo Colocou na frente Aperta a marcação Não deu para Luiz Fabiano Quem fica com ela É o Guilherme Mais atrás O toque feito para o Gil O Gil chama Fábio Santos Marcação forte do São Paulo Nesse início de jogo Olha o Ademilson Aí para cima Do Fábio Santos Que recua para o Cássio E essa marcação O Andemilson em cima do Fábio Santos O Luiz Fabiano em cima do Kleber Ou do Gil E o Osvaldo do outro lado Para não deixar sair jogando O Tel Guerreiro Ele e Rodrigo Caio Parada dura Guerreiro Vai para cima o Peruano Cheio de habilidade Cheio de estilo Guerreiro Rodrigo Caio Tenta dar o bote Protege bem o Guerreiro Ótima bola Para o Fábio Santos Guerreiro de novo É arremesso lateral Só que é para o São Paulo Fábio Santos Abriu os braços Falou É do Corinthians O assistente Que é o Rogério Zanardo Disse que é do São Paulo Tá ali o Guerreiro Você viu o corte de cabelo do Guerreiro Tá na grife A movimentação feita pelo Luiz Ricardo No meio O Paulo Henrique Gança A primeira participação dele no jogo Roubou bem essa bola o Petros Já fez a ligação com o Fagner Petros Álvaro Pereira em cima dele Ficou pedindo a falta Abriu disse que não foi nada Tá valendo É o Osvaldo Quem vai se mandando Com muita velocidade Já pede lá do outro Lá do Ademilson O Osvaldo vem pelo meio Pediu a falta Abriu disse que se jogou A torcida do São Paulo Faz uma homenagem O árbitro Rafael Claus E tá valendo Guerreiro Um pouquinho mais de liberdade O Guerreiro Vai partindo pra cima Do Luiz Ricardo Faz o toque no meio Boa bola Passou pelo Petros Não teve domínio Petros Ralf A sobra é do Fagner Segura o Fagner Vem pra marcação Osvaldo Osvaldo está na sua Quarta participação Neste Campeonato Brasileiro Este é o Gil Tem um gol marcado Em três jogos Escutados Esse é o quarto E aí o Guilherme Toda hora Vem buscar essa bola Como volante Pra tentar virar Ou do lado esquerdo Ou do lado direito Fábio Santos Estamos juntos Aqui na Band Esta é a quarta rodada Do Campeonato Brasileiro É o clássico pra você Já dá informação Com o Fernando Fernandes Maestro Danilo Protege bem o Danilo Vem pelo meio o Danilo Já abre o jogo Passou pelo Petros Lá do outro lado Não chega no Fagner Fernando Fernandes O quarto árbitro Chegou aqui no banco Reservas do Corinthians O Antônio do Prado Pediu pra dar um jeito Neste uniforme amarelo Do Corinthians Que pode confundir O Bandeirinha lá Do outro lado São os jogadores do Corinthians Estão com um agasalho Amarelo Que é exatamente A mesma cor Da camisa Do árbitro Do assistente Do assistente auxiliar E do quarto árbitro Brincadeira né Agora ele vai pedir Agora Vou falar uma coisa pra você Agora que ele vai pedir Outra coisa Se ele não consegue Enxergar do outro lado Lá Ele não pode ser bandeira Olha a bola do Ganso Que aí tem a cobertura Do Kleber Essa é a grande função Dos dois zagueiros Tanto do Gil como do Kleber E a cobertura Se ele não consegue Se ele não consegue Enxergar de lá Ah para vai Petros Segurou o Petros Abriu para o Romarinho Tá pedindo o Danilo A bola levantada É para o Danilo Não vai pegar A bola muito Sai pela linha de fundo Fica lá E a exigência Foi até mais longe O mano que tava de preto Também teve que tirar O seu agasalho Pra não confundir Com os jogadores Que estão em campo Você viu ali No olho da Bande Vai ficar com frio Sensação térmica Neste momento É de 17 graus A Danielson Tem um gol marcado Neste Campeonato Brasileiro O Ademilson A marcação a distância Do Fábio Santos Já passou o Luiz Ricardo Já recebeu Saiu o cruzamento Pra tirar de cabeça Lá dentro Apareceu o Kleber A sobra de bola Do Corinthians com o Guerreiro Passou o Danilo Boa bola do Guerreiro Pro Danilo Tá isolado o Danilo Não tem ninguém Por isso ele atrasa um pouquinho Chamando o Romarinho A marcação em cima dele E o Ganso Segurou o Romarinho Abriu para o Guerreiro De forma errada Tá na Copa Tá na Bande Onyx O carro feito Pros dias de hoje De segunda a sexta Sempre a partir das 11h10 da manhã Tem o jogo aberto Na tela da Bande Parte do Brasil Curte Com a apresentação Da Renata Fan E parte do Brasil Curte Com a apresentação Da Larissa Ertal E na sequência Você de São Paulo Ficando com os donos Da bola Na apresentação Do Crack Neto Tirou bem de cabeça O Souza O ex-Grêmio Aliás É do Grêmio Está emprestado Para a equipe do São Paulo Compraria ontem Osvaldo Ganhando do Fagner Sempre um guerreiro Osvaldo Vai para cima do Fagner Boa jogada do Osvaldo Limpou Parou Fez o toque Atrás Petros para fazer o corte Michael em cima dele Vai embora o Petros Bem por baixo Álvaro Pereira Outro também Que é um guerreiro Olha o cruzamento A bola fechada Para salvar o Fábio Santos Porque atrás Estava esperando O Ademilson Você vê que o time Do São Paulo Ele é forte E você observou muito bem Com os três Atacantes Luiz Fabiano Ademilson E o Osvaldo Jogando pelo lado esquerdo E aí O Álvaro Pereira Que é o único jogador Do futebol brasileiro Que joga com chuteira preta Ele e Paulo Henrique Ganso O resto é tudo vermelho Azur, rosa Vai ver que é para combinar Com a máscara Exatamente Paulo Henrique Ganso Vai para a cobrança Do escanteio É um bom momento Para a equipe do São Paulo A bola cheia de efeito Subiu Para atirar de cabeça O Gil é outro Escanteio para o São Paulo Fabiano também De chuteira preta Imitando O Álvaro Pereira Paulo Henrique Ganso Na sua quarta participação No campeonato brasileiro Ainda não marcou Você viu agora há pouco Ali o Muricy A cobrança no primeiro pau Para atirar de cabeça O Romarinho Vai voltando o time do São Paulo Bem aberto em o Ganso Tem condições de jogo Primeira bola vai passando Pelo Maicon Segura o Maicon Vem pelo meio Olha o Luiz Fabiano Está pedindo o Fabiano Chegou no Fabiano Dominou na hora de bater Acabou sendo travado Sai jogando o Fábio Santos Para o Romarinho O Clássico começa com uma velocidade Impressionante E ali a falta mais dura Do Luiz Ricardo E essa velocidade Que você observou Aí o Corinthians Tem que fazer o que? Quando recuperar essa bola Saíra em velocidade também O que não pode É o Romarinho Tem que marcar toda hora O Romarinho tem que ficar Como atacante E não o Danilo O Danilo tem que voltar Para fazer a armação E o Romarinho Ficar na frente Petros pede a bola O jogo é com o Guerreiro Guilherme Recebe no meio o Ralf Bem aberto tem o Danilo Quis É para o Danilo Vai passando o Fábio Santos Segurou a bola Chamou o Fábio Santos Levantou a cabeça Danilo De novo para o Fábio Santos Passe curto Facilitando a vida Do Luiz Ricardo O São Paulo vai em busca Do seu sétimo título Neste campeonato O brasileiro Está atrás apenas do Santos E do Palmeiras Com oito títulos A Demilson Na velocidade O Demilson Batiu para cima A marcação é do Gil Segurou o Demilson Ganso De primeira Para o Luiz Ricardo Já fez o toque no meio Com o Maicon Dominou o Maicon Pode até bater Preferiu o toque na frente Para o Luiz Fabiano Esperta o Kleber Esticou a perna Com o seu pesão Para fazer o corte Mas já estava sendo Marcado o impedimento Está na band Está na Copa Oi Único pré Que você paga Por dia Amanhã Dez e meia da noite Seu resumo semanal De notícias Com muita irreverência CQC Aqui na Band Estava impedido Não Estava impedido Não A Band Mostrou aí Eu esperei Para dar um observado Porque aqui de cima Da cabina Aqui é difícil De fazer o jogo Sexto andar Parece que a gente Está perto do céu Eu não quero ir para o céu Ainda A gente está no sexto andar Mas não estava impedido Guilherme Passou Recebeu Fábio Santos Saiu o cruzamento Rodrigo Caio Não quer saber De brincadeira Faz o bote Tem rede balançando E tem rede balançando Nesta quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Luiz Fabiano Já abre Lá do outro lado Com Álvaro Pereira O resultado É só colocar Porque o ritmo No clássico É o ritmo Da fórmula Indo nas 500 milhas De Indianápolis Que você vai curtir No próximo dia 25 Antes do dia 24 A final da Liga dos Campeões No sábado Um final de semana Todo especial Na Band Para você Antônio Carlos O gol foi lá No Maracanã Já já a gente mostra Com a narração Do Nivaldo Prieto Evangelho Sene O homem que fez Aqui na Arena Barueria Em cima do Corinthians O seu centésimo gol Isso foi em 2011 O Corinthians já marcou Com a equipe profissional 90 gols Em cima do Rogério Sene Incluindo as categorias De base São 100 gols Vem de novo O time do São Paulo Com o Ganso Segurou o Ganso Levantou a cabeça Boa bola Para o Luiz Fabiano Colocou na frente A tentativa Com o Ademilson O impedimento está marcado Vamos ver o gol Então no Maracanã Nivaldo Prieto Sai o levantamento Fechado É o Fred vai te pegar Fred faz 1 a 0 Para o Fluminense Em cima do Flamengo É o clássico carioca Logo depois de São Paulo E Corinthians Chega o terceiro tempo Na apresentação dele Milton Neves Toca a bola no seu campo O time do Corinthians Guerreiro É isso que eu não gosto Longe do Habitar Natural Exatamente Longe do Habitar Natural Que é o que você sempre fala Adianta o Guerreiro Vim aí Buscar a bola Agora tomar uma pancada Do Luiz Ricardo Adianta o centroavante Que fez um dos gols Dos dois gols Mais importantes Os mais importantes Da história do Corinthians Jogar Perto do meio campo Não Ele tem que jogar Perto do Rogério Sene Ele tem que jogar Na zona do Agrião Ele tem que jogar Perto do gol Na zona do Agrião Ali pertinho Onde o Rogério Sene Tá ali Guerreiro Pro Danilo De primeiro Danilo Olha o Romarinho Passou pelo Romarinho Lá do outro lado Osvaldo A marcação é do Petros Osvaldo Petros Põe pra dançar o Petros E aí faz o passe bonito Pro Álvaro Pereira O torcedor gostou O Álvaro Pereira Inverte tudo Aí eu vou te perguntar Pra você Diga E vou perguntar Pra você que tá assistindo Em caso Esse cruzamento agora Do Corinthians Que o Romarinho Tava sozinho dentro da área Se o Guerreiro Estivesse lá Ele teria chance Ou não De fazer o gol Perfeito Lógico Ele tava longe da área Teria chance De fazer seu segundo gol Neste campeonato brasileiro Maicon Já faz a ligação Com Osvaldo A distância Fica o Petros Outra vez o Maicon O time do São Paulo Vai se organizando Pelo meio de campo Rodrigo Caio Bem aberto Se quiser Tem Luiz Ricardo Quis Recebeu Luiz Ricardo Dá um tapinha na bola O passe curto E recebe de novo Luiz Ricardo Paulo Henrique Ganso Bem à frente Do Banco do São Paulo Luiz Ricardo Algumas vezes Jogou até de meia Na portuguesa Por isso vai ali Tocando a bola Pelo meio de campo Ademilson Luiz Ricardo Na dele Tentando chegar Na linha de fundo Bem por baixo O Fábio Santos Pra fazer o corte É arremesso lateral Ali o Luiz Ricardo Vai para a cobrança Já vai chamando Luiz Fabiano Falava do Luiz Ricardo Que jogou Na portuguesa Até no meio de campo Já chegou Inclusive Era centroavante Na ponte preta E ali tem uma ótima Falta O time do São Paulo Exatamente isso Essa bola parada Ela é importante Paulo Henrique Ganso Muito bem no jogo Tanto é que o Maicon E o próprio Alvaro Pereira Ficam aqui Os dois jogadores Chegou Antônio Carlos Que é fazedor de gols O Souza Que é um Tem quase dois metros De altura E aí Tel Não pode usar muita força Vai dar um bisu Na área do Corinthians Antônio Carlos Já marcou dois gols Neste campeonato brasileiro É o Ganso Quem vai para a cobrança O Ganso levantou O Antônio Carlos Antes dele Saiu muito bem No gol O Cassio Pra fazer a defesa Osvaldo O time do Corinthians Todo no seu campo Por isso tem a tranquilidade Pra tocar essa bola O Osvaldo Chamando Álvaro Pereira Tentou inverter Mas aí é difícil Álvaro Pereira Aí é muito difícil Até pro Rivelino Danilo O maestro Danilo Romarinho Girou Chamou de novo o Danilo Vai pra cima Da marcação Danilo Boa bola Quem fica com ela É o Ralf Chegou por trás Do ladrão Maicon Como é que está o Muricy No banco do São Paulo Enivaldo Desilo Enquanto tranquilo Dentro daquele Estilo Muricy Reclamou agora Pouco do Maicon Uma abertura de bola Que ele queria pela direita Reclamou no primeiro lance De ataque Do time do São Paulo Diz que o Osvaldo Tentou Ludibriar A arbitragem Cavando uma falta Ali no bico da área Não mais está tranquilo Osvaldo Falando em Osvaldo É o jogador Que mais assistências Deu Nesse campeonato Foram seis E é o que está chamando Mais um jogo Nesse momento Na equipe do São Paulo Ganso Dominou bonito o Ganso Cheio de estilo o Ganso De calcanhar Abusado o Ganso Luiz Fabiano Fica com disposição Chutou bola E chutou também o Kleber Está na Copa Loterias da Caixa Você aposta O Brasil ganha E logo mais Às nove da noite Pânico Na Band Diga lá Faltam menos de cinco minutos Para o Corinthians Estabelecer um novo recorde Do século Sem levar gols Cinquenta e nove minutos Em 2001 Falta pouco Nada nada São treze anos Que dura esse recorde Sete jogos Até esse momento O Corinthians Sem levar gols Cinco minutos Vamos ficar aqui Cronometrando Então vai ser Pelos vinte minutos Então Ele quebra esse recorde O time do Corinthians E jogando Com o mando de campo Do São Paulo Rodrigo Caio Tem uma coisa importante Do Kleber Zagueiro da equipe Do Corinthians Em três As três vezes Que ele participou Da jogada Ele não perdeu Nenhuma E se o Rodrigo Caio Achar que vai pegar a bola Vai driblar Vai em cima Vai pentear a bola Vai achar que É o Oscar Dario Pereira Com o Guerreiro Ele não vai não Com o Guerreiro Vai marcar ele O Guerreiro é o Guerreiro Vamos para a cobrança De arremesso lateral Com o Fábio Santos A sua quarta participação Neste campeonato brasileiro Danilo Fábio Santos Dominou Luiz Ricardo Em cima dele Deixando com o Guilherme Levantou a cabeça o Guilherme Era para o Romarinho O corte foi feito Pelo Antônio Carlos Colocou a testa na bola É arremesso lateral Para o time do Corinthians Mais uma vez É o Fábio Santos Quem vai para a cobrança Está por ali o Guilherme Fica dentro da área Sendo marcado pelo ganso O Danilo Vai colocar na área Vai colocar na área O Fábio Santos Vai buscar o Danilo O corte foi feito Pelo Rodrigo Caio O Ganso agora Vem para a marcação Do Ralf A posse de bola É do Ademilson Ganso Deixa mais atrás Com o Luiz Ricardo Dá um chutão Fagner Vai embora o Osvaldo E a bola é para o Osvaldo Vai na velocidade Ele e o Fagner Fagner e Osvaldo Já vai chegando Luiz Fabiano O Osvaldo segura Parte para cima Bem o Fagner Para fazer o corte Arremesso lateral Que pertence ao time do São Paulo E isso que o Fagner Vem fazendo bem Com a condição física Que ele tem Um jogador de qualidade Principalmente nas assistências E vem marcando Muito bem o Osvaldo Olha Tem mais torcedores Do São Paulo Aqui na Arena Barueri Mas faz um barulho Danado A torcida do Corinthians Que está Atrás do gol do Cássio Álvaro Pereira Vai para a cobrança Do arremesso Ali a conversa De pé de ouvido Do árbitro Rafael Claus Aí está a torcida do Corinthians O olho da Band Mostrando para você Álvaro Pereira A bola levantada Subiu O Ademilson Não é tão grande Tem 1,75 Fica mais difícil para ele Fábio Santos Olha para frente Sem opção Ninguém no meio de campo Do Corinthians Chega para começar o jogo Ele dá um chutão Busca o Guerreiro De novo Na linha de meio de campo Danilo Para o Romarinho Foi dominado o Romarinho Ganso Maicon Ele que roubou essa bola Do Romarinho Álvaro Pereira Osvaldo Fagner em cima dele A distância fica o Romarinho Bota a velocidade Osvaldo Beijinho no ombro E tchau, tchau Para o Fagner Tenta chegar a linha de fundo Dá um tapa mais atrás Com Álvaro Pereira Tem espaço Álvaro Pode até bater Prefere tocar com o Maicon Outra vez para o Osvaldo Ninguém chega No braço Ninguém chega O Osvaldo Olha E o toque curto Para o Maicon Bem aberto Tem Luiz Ricardo Livre de marcação Só agora Vai chegando o Danilo Segurou Luiz Ricardo Abemilson Abemilson na velocidade Saiu o cruzamento O corte foi feito pelo Ralf Danilo Guilherme Sem sobra Bate para frente Rodrigo Caio Guerreiro Melhor para o Rodrigo Caio Tomina o meio de campo O time do São Paulo Antônio Carlos Álvaro Pereira Outra vez para o Osvaldo No mano a mano O Osvaldo Chega para ajudar o Petros E coloca a bola pela linha lateral O mano a mano do Osvaldo Com o Fagner Que é um jogador veloz Se o Osvaldo Tivesse um pouquinho Só de habilidade Com a perna esquerda Nessa velocidade Ele pudesse Realmente cruzar a bola Impressionante O que ele tem de velocidade Mas quando chega Para cruzar Com a perna esquerda Ele tem que parar A jogada Voltar Para tentar Com a perna direita Tem que treinar isso aí O São Paulo Nesse momento Tem 56% De aproveitamento No campeonato brasileiro O Corinthians Tem 78% De aproveitamento O líder É o Internacional Com 10 pontos Que ontem jogou E venceu De virado O Atlético Pela Naense Por 2x1 Luiz Fabiano Para receber na frente De novo Luiz Fabiano Corte é feito Esse é Guilherme Segurou o Guilherme Saiu da marcação A distância do Maicon Já vai se mandando Danilo Segura o Guilherme Coloca a perna linha lateral E é arremesso Que pertence ao São Paulo Ferron Passa de 4 metros O Guilherme Fica reclamando ali O Fábio Santos Que houve um toque Do jogador São Paulino Que eu não vi Maicon Álvaro Pereira Está com a máscara Hoje Preta Nas laterais Com as fitas E transparente Na frente Claro Porque senão Ele não veria nada Olha o Oswaldo Olha o Oswaldo Para cima do Fagner E protegeu o Fagner A bola vai pela linha de fundo Está na bande Está na Copa Sky Toda a família Quer Sky Compare Mude já Novo recorde Diga lá Pois é O Corinthians Agora A partir de agora Já aumenta Amplia o seu recorde Que era de 659 minutos Sem levar gol Nesse século 13 anos Vamos ver até quando O Corinthians mantém isso Vai mantendo E vai mantendo bem Repito Os últimos 10 jogos Só tomou gols Em uma partida Exatamente a vitória De São Paulo 3x2 No Campeonato Paulista No próximo domingo Uma da tarde A emoção pura da Fórmula O Truck está de volta Na Band É a etapa de São Paulo Uma grande festa No Autódromo de Interlagos Pela venda de ingressos Vamos ter mais de 40 mil pessoas No Autódromo de Interlagos Nessa festa com os caminhões Mais velozes do planeta Domingão, hein? Você vê que o time do Corinthians É um time que toca muito bem a bola O Mano conseguiu Nesses 30 dias Ou nesse um mês Dar uma tranquilidade incrível Olha o Gil Chutou o chão agora Isso Mas ele fez uma grande jogada Ele chutou o chão Mas ele fez uma grande jogada O Corinthians Tem essa habilidade E aí a gente tem que valorizar O Mano Menezes Na parte defensiva Isso Você já informou Tanto é que o Fernandinho Já disse que bateu o recorde Agora Precisa jogar Precisa chutar no gol Até porque o Rogério Sene Não fez uma defesa sequer Toca a bola no meio de campo Kleber A base do chutão fica difícil Matou no peito Cheio de estilo Antônio Carlos Pra tirar de cabeça o Kleber Se antecipando Ao pau Henrique Ganso Mas o arremesso Pertence à equipe do São Paulo Vai escurecendo mais cedo Em São Paulo Com este frio dos últimos dias Vamos caminhando Para 22 minutos E a temperatura vai caindo Também aqui na Arena Barueri O jogo é disputado Aqui na Arena Barueri Porque No Morumbi Hoje tem o segundo show Do One Direction O São Paulo aqui Na Arena Barueri 18 jogos 13 vitórias 2 empates E 3 derrotas A Demilson Que isso A Demilson Aí acaba o campo A Demilson Que lama Tá na bande Tá na copa Feliz dia das mães Diga lá Já é a quarta vez Que Sai faísca Vamos dizer assim Entre O Guerreiro E o Rodrigo Caio Por enquanto Eles estão reclamando Só com a arbitragem Marcação de falta invertida Essa coisa toda Mas daqui a pouco É bom a gente ficar ligado Nesses dois Parada dura Principalmente O Rodrigo Caio Aposta E bora pra equipe Do São Paulo Tudo bem O Guerreiro é um guerreiro Ele é forte Mas o Rodrigo Caio É um jogador De muita qualidade É um zagueiro bom de bola Ele antecipa muito bem Coisa que poucos zagueiros Sabem fazer Como o Rodrigo Caio Às vezes Ele quer dar de Roberto Dias E ele não é Roberto Dias Recebe o Ganso Faz o toque à frente Aperta a marcação O Kleber A recuperação de bola Do Corinthians Danilo Fagner De qualquer maneira à frente Danilo Pra ajeitar a bola Arredondar essa bola O corte foi feito Pelo Antônio Carlos O arremesso é do Corinthians E aí você vê A torcida do São Paulo Por enquanto Fazer da festa Aqui na Arena Barueri O São Paulo Que vai buscando A sua segunda vitória Venceu o Botafogo Por 3 a 0 Na estreia Empatou com o Cruzeiro Em 1 a 1 E com o Pulitiba Em 2 a 2 Petros Danilo Domino Danilo Pro Petros No meio do caminho O corte foi feito Pelo Souza Luiz Fabiano Já fez a ligação Luiz Fabiano Luiz Ricardo De Luiz pra Luiz Luiz Ricardo Agora como se fosse Um ponteiro Parte pra cima Luiz Ricardo Tem 2 na marcação Por isso ele faz o toque Mais atrás Pro Ademilson Tem que tá errado né Tem que inverter aí O Ademilson na frente E o Luiz Ricardo atrás Souza Souza Álvaro Pereira O Uruguai Que já jogou na Argentina Jogou na Romênia Jogou no Porto de Portugal E na Inter De Milão Osvaldo Boa bola Pro Luiz Fabiano A bola fica com o Cássio Tava marcando impedimento Vamos então O nosso comentarista Estão lá nessa galera Do bandi.com.br Barra futebol Você de todo o Brasil Conversando com a gente Guilherme Souza Neto Você acha Que São Paulo e Corinthians Podem conquistar o brasileiro Com seus respectivos Elencos Olha Guilherme Souza Eu Tenho assim Quase que absoluta certeza Que essas duas equipes Vão ficar entre os quatro Pra Libertadores Ganhar o título Hoje Pra mim Eu acho que o Internacional De Porto Alegre É o time que mais Me dá essa impressão Até porque há 30 anos Não ganha Aí você tem O Cruzeiro Mas São Paulo Olha então Olha o Danilo Tem o Petros Tem o Danilo Ajeita o Danilo Pode bater pro gol Segurou Passou Fez o toque Pro Guerreiro Vai bater o Guerreiro Bem por baixo O Rodrigo Caio Sensacional O Rodrigo Caio Na hora do chute E principalmente Na hora Que o Guerreiro Ia finalizar E é onde o Guerreiro Tem que estar Dentro da área O Danilo chegando O Romarinho Não está bem no jogo Só pra terminar As duas equipes Com esse elenco Tem condições De chegar pra Libertadores E aí Tá próximo do título E ali o Mano Começando com o quarto árbitro A cobrança do arremesso Tentou o Danilo Pra fazer o corte O Antônio Carlos Estamos juntos Aqui na Band Com a quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Com o jeito O Band É sempre mais gostoso Olha a bola levantada Rodrigo Caio Guerreiro De novo ganhou O Rodrigo Caio Olhou com cara feia Pro Guerreiro Aliás estão se olhando Assim como já informou O Nivaldo de Ciro Tenta o Luiz Fabiano Não ganhou na cabeça O corte foi feito Do lado do outro lado Pelo Gil Estamos a 32 dias Da Copa do Mundo Não Álvaro Pereira Não é assim Furou a bola E fez a falta Como é Neto? Furou a bola Fez a falta E deveria tomar O cartão amarelo Deveria tomar O cartão amarelo Porque ele faz a falta Em cima do Petros O árbitro não dá Porque não quis E é sempre assim No primeiro tempo Uma falta perigosa Como seria Até o José? Mata a bola no peito Coloca ela no chão Mas ele é bom jogador Dos últimos 385 laterais esquerdos Que o São Paulo contratou Ele é o melhor Vamos para a cobrança de falta É um bom momento Para a equipe do Corinthians Vai dar um rolezinho Na área do São Paulo O Gil e também o Kleber Os dois zagueiros corintianos De um lado A gente tem o Fábio Santos Do outro lado Não tem o Danilo Vamos ver quem vai levantar Essa bola Danilo vai para a área Fica perto da bola Agora o Guilherme É o Guilherme Quem vai para a cobrança Ele ou o Fábio Santos A bola vai ser levantada Na área do Rogério Sene Autorizada a cobrança Fábio Santos passou O Guilherme levantou Essa bola Ficou fácil demais Para o Luiz Fabiano Tirar na frente Da sua zaga Tenta ainda o time do Corinthians Com o Petros Volta Para fazer o corte O Fábio Santos Vem na cobertura Tenta o Danilo Sentiu o Danilo Está valendo Petros Rodrigo Caio Está caído o Danilo E por isso agora Ele marca a pauta Não, mas aí ele está certo Por quê? Porque ele fez a falta O Souza em cima do Danilo Ele vai e faz a falta Ele dá a vantagem Só que não tem vantagem E aí ele vem E volta a falta Aí o Gil Está indo brigar Com o Luiz Fabiano Já está uma confusão aqui O Decilo já disse O Fernandinho Já prestou atenção Já falou também E nós aqui de cima Aqui no sexto andar Perto do céu É o seguinte Está todo mundo nervoso Perto do céu Lembra do espaço Do paraíso Da banda Blitz Vamos para a cobrança De falta Para a equipe do Corinthians E dia 24 A final da Liga dos Campeões Da Europa Real Madrid Atlético de Madrid Para você Sabadão A partir das 3 da tarde Você sabe Que o endereço Da Liga dos Campeões É aqui Na banda É o Guilherme Quem vai para a cobrança Passamos de 27 minutos Nesse primeiro tempo Zero São Paulo Zero Corinthians É o super clássico Para você aqui na banda Tem Kleber, Danilo, Guerreiro e Gil Dentro da área Bola perigosa Rogério Senna Está ali atento Atento Guilherme De novo Bateu Baixa essa bola E o corte foi feito Lá do outro lado O Petros Tomou a frente ali O Ganso Ficou reclamando de falta A falta está marcada É que o árbitro Apita longe do lance Bem longe do lance Aí ele olhou Viu a marcação do bandeirinha Aquele bandeirinha É o Danilo Manis E aí A falta marcada Essa falta aí Neto Foi? Foi falta Não tenha dúvida Que foi falta Em cima do Paulo Henrique Ganso É uma reclamação Muito forte Em cima do árbitro Vai dar cartão amarelo Agora ali Vai chamar o Petros Se eu não estiver errado Na imagem Que fez a falta depois Olha lá O pé Olha aí Vai correndo atrás Ali Dá o cartão Para o Petros E também Dá o cartão Para o Álvaro Pereira Numa disputa De bola dos dois Então o Álvaro Pereira E o Petros Travam o cartão Em relação Essa disputa De bola É um jogo Extremamente Importante Para as duas equipes Se o Corinthians ganhar Vai para a liderança E o São Paulo Também Muito bem Na competição Com o conto Ponto 5 Vai para 8 Então O cartão Então foi para o Álvaro Pereira E para o Petros É isso? O Álvaro Pereira Estava pendurado Não joga contra o Flamengo Nesse primeiro tempo Ganso 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 Dominou Chega a marcação Do Guilherme O toque mais atrás De novo o Ganso De novo o Ganso Dois da marcação Boa bola Ótima bola Para o Souza Pode até bater Luiz Sabiano Recebeu Impedimento Está marcado Está na Band Está na Copa Itaipava A cerveja 100% Diferentes realidades Diversos pontos de vista Nesta terça 11 da noite Tem a Liga Aqui na Band Itava Neto Estava impedindo Já o terceiro Impedimento Do Luiz Fabiano Que tem que ficar esperto Porque tanto o Cleber Quanto o Gil Eles já saem Porque sabem Que o Luiz Fabiano É a central vanda de área E para ter um lance Lux Collar Até agora Não teve nenhum Em 15 minutos Para ter o lance Lux Collar Vem de novo o time Do Corinthians O giro feito pelo Guilherme Ótimo giro Michael em cima dele Embaixo das pernas Do Ganso E depois Guilherme e Michael Na cara do hábito Da partida Sabe por que Tel? Porque o Guilherme Deu um tapa No rosto do Michael Olha o Danilo Boa bola para o Romarinho Ótimo passe Para o Petros Recebeu o Petros Vai fazer o cruzamento Segurou o Petros De um lado De outro Chama o Fagner Agora sai o cruzamento Vai tentando o Danilo Tira o Rodrigo Caio Antônio Carlos Fica reclamando de falta Manda seguir o jogo O árbitro A batida de fora Fraquinha Fraquinha do Ralf E fica fácil Para o Rogério Ceni Antônio Carlos Está sentindo a cabeça Como é que está o Mano Menezes No banco do Corinthians Em Fernando Fernandes Tentando orientar o time A preocupação dele Acho que é maior Com o arbitragem Ele já teve Uma faísca aqui Com o Klaus Bateram um bom Klaus falou Apenas três gols marcados Em quatro partidas Então dos titulares Nós temos Gil Guilherme O Guerreiro Marcando gols Diga lá E agora Longe dos holofotes O Mano olhou Para o quarto árbitro E fez o seguinte Olha Fala muito O Maicon Do São Paulo Fala para o juiz Fala para o árbitro Fábio Santos Maicon A bola recuada Para o Antônio Carlos Antônio Carlos Está na sua quarta partida Nesse campeonato brasileiro Com dois gols marcados O ex-Botapogo Bom de bola Uma das grandes contratações Que o São Paulo fez É o Antônio Carlos Que está aí Pão de bola Bom zagueiro E deve receber em dia Coisa que está difícil No Botapogo Quem vai para a cobrança É o Fagner Também na sua quarta participação Neste campeonato brasileiro Segunda passagem dele Pela equipe do Corinthians Começou no Corinthians Kleber O ex-Ponte Chama o Gil Segura a bola o Gil Olha para frente Dá um toque para o Kleber E já mudou o comportamento Da equipe do São Paulo Em dos primeiros 20 minutos O jogo 15 minutos Que marcou forte Como você disse O jogo corrido O jogo forte O time do São Paulo Já volta na intermediária Danilo Ele e Antônio Carlos Melhor para o Antônio Carlos A partir do dia 25 de maio Cobertura completa Do torneio de tênis de Roland Garros Ao vivo De Paris No Band Esportes E no dia 25 Tem 500 milhas de Indianápolis Para você aqui na Band A corrida mais tradicional Do planeta Rodrigo Caio Inverte tudo Chama o Álvaro Pereira Domingão tem mais velocidade Tem a Fórmula Truck A etapa de Interlagos Você vai curtir tudo A partir das 2 da tarde Antônio Carlos Você vê que o time do São Paulo Mesmo com o Luiz Ricardo Sendo um lateral Que já foi centroavante E o Álvaro Pereira Os dois laterais Não vão à frente E precisa Encostar no Ademilson E principalmente No Oswaldo Que está sozinho Lá do outro lado Se lançar para o Oswaldo Ele sai sozinho Ademilson Passe curto Ganhou o Maicon Chega tirando De bico o Gil Colocando pela linha lateral E o Morissi Olha para o seu banco E fala Tem que tocar Tem que tocar essa bola Aí está o Morissi Agora está pedindo Para o time subir um pouquinho Maicon Luiz Ricardo Outra vez o Maicon Ganso Mais atrás Para o Rodrigo Caio Bem aberto Tem o Álvaro Pereira Recebeu o Álvaro Pereira Já entrou na caderneta Do Rafael Claus com o cartão amarelo Oswaldo Álvaro Pereira Outra vez o Oswaldo É o campeonato do Brasileiro Com o jeito band Com o jeito band Sempre mais gostoso Só que toque errado O time do São Paulo Toques curtos Toque errado A bola vai sair pela linha De fundo Vai ser tiro de meta Para o Cássio E aí você tem toda a razão Esses toques errados Da equipe do São Paulo Com o Souza Com o Álvaro Pereira Essa demonstração de nervosismo Não pode Quando você está nervoso Que você não tem categoria Ou que você está sendo Muito bem marcado Mete a bola Para quem tem Essa capacidade Quem que é o jogador Que tem que armar O time do São Paulo É o Paulo Henrique Ganso Quantas bolas O Luiz Fabiano Pegou em 34 minutos De jogo Do Paulo Henrique Ganso Nenhuma Então ele que tem Que buscar essa bola Álvaro Pereira Era para o Oswaldo Esperto O Fagner Álvaro Pereira Na marcação Fagner com a bola Vem o Fagner Cheio de estilo Fagner Ótima bola Para o Ralf Chega o Luiz Fabiano Nossa Botão para apretar Em cima do Ralf O Álvaro não viu O Álvaro estava de costas Ele não viu Essa entrada do Luiz Fabiano Em cima do Ralf Entrada dura Ou ele está esperando A bola parar Eu acho que ele não viu Neto Já ganhou Cheio de estilo Ganso Limpa a jogada Bonito o Ganso Oswaldo Ademilson No mano a mano Ademilson Tem rede balançando De costas Agora para o Gil Ademilson Oswaldo Segurou Oswaldo Fagner chega Oswaldo Não tem muita opção Passou por ali o Ganso Para tirar de cabeça O Gil Volta a bola Com o time do São Paulo A pressão é do São Paulo Maicon Para o Luiz Ricardo De primeira Que é isso Luiz Ricardo Que lama Era para dominar Ele tentou de primeira Uma coisa horrorosa Domina e está sozinho E mete a bola Para o Luiz Fabiano Olha aí Daqui a pouquinho A gente vai ver o gol Que saiu no clássico Lá na Independência Lá em Minas Agora tem Romarinho Com mais liberdade O Romarinho Vai marchando Para cima Na marcação Em cima dele o Souza Prefere o jogo Do Caranguejo Chamando Fábio Santos Atrás Romarinho Vai chegando o Guilherme Tem também o Fábio Santos Prefere o Fábio Santos O toque é para o Romarinho Ela passou pelo Luiz Ricardo E aí Deu o voto Deu muito bem o voto Para roubar essa bola O Souza Grande jogada Do Luiz Fabiano Chapelou o Kleber Chega com tudo Em cima do Luiz Fabiano O ato disse que não foi falta O Muricy Vai à loucura Saiu da casinha Agora o Muricy Jogo disputado Pegado Como é o clássico São Paulo e Corinthians Esse é o Ganso Já abriu Para o Osvaldo Tem liberdade Vai para cima Osvaldo Deixou com o Ganso Mas aí foi na dividida Com o Kleber Petros Boa bola para o Danilo Que tem liberdade Agora o Danilo Aperta a marcação Em cima dele o Ganso Romarinho Dominou o Romarinho Chama o Ralf Levanta a cabeça o Ralf Prefere o toque curto Curtinho para o Guilherme Agora quem está jogando muito É o Kleber Número 13 do Corinthians É brincadeira O que ele está jogando Já vamos ver o gol Independência Atlético e Cruzeiro Cruzeiro com um time Basicamente reserva Romarinho Domina Guerreiro Já faz o toque Mais atrás com Petros Bem aberto tem o Fagner Este é Guilherme Já já o intervalo band Recheado de atrações Para você Fagner Como sempre Álvaro Pereira Bola vai pela linha lateral Arremesso é do Corinthians Imagina só quando o Elias Entrar nesse time O Elias chegando Em velocidade Mais ou menos O estilo do Paulinho Como vai crescer Esse time do Corinthians Romarinho Tentou o toque Para o Guerreiro Bem o Rodrigo Caio Faz uma ótima partida Este aí o Rodrigo Caio Só que o passo ferrado Que em meia língua Danilo Pode até bater o Danilo Ajeitou Bateu para o gol Para a defesa Do Rogério Senni Por causa do regulamento Elias só joga Depois da copa Luiz Ricardo A informação do Corinthians Com o Fernando Fernandes Do lado do São Paulo Está o Nivaldo Recilo E você em todo o Brasil Curtindo aqui na Band Já já também tem o lance No escolo Luiz Ricardo Boa bola Boa bola para o Michael E tem o 37 de jogo Primeiro chute para a bola Ganso Domina bem o Ganso Vai passando O Ademilson Luiz Ricardo Outra vez o Ganso Chamando mais o jogo Aparecendo mais para o jogo Agora o Ganso Ali a falta Vamos ver o gol Lá em Minas Gerais Na Independência Vamos lá Estão jogando o Atlético Mineiro E Cruzeiro é o clássico mineiro O gol marcado pelo time do Cruzeiro Gol do Marcelo Moreno Cruzeiro vai vencendo O Atlético Mineiro 1 a 0 O gol na casa Da equipe do Atlético Luiz Ricardo Já recebe O cruzamento A sobra de bola do Ademilson Outra vez Luiz Ricardo Aqui na Band é assim Você não perde absolutamente nada E tudo rapidinho Rapidinho Petros Levantou a cabeça o Petros Viu muito bem o Fagner Nossa que bola Ótima bola para o Fagner Do jeito que ele gosta Com velocidade O Guerreiro está bem aberto Ele prefere o Romarinho Dominou o Romarinho Saiu o cruzamento O corte foi feito pelo Maicon Osvaldo Agora o Corinthians mais aberto Por isso danadinho Osvaldo tenta botar mais velocidade Maicon Pede a bola o Ademilson Pelo meio também tem o Ganso No meio de dois zagueiros do Corinthians Está Luiz Fabiano Primeiro o Ganso Com mais liberdade Para bater para o gol Para a defesa do Cássio Caiu esquisito o Cássio Mas conseguiu fazer a defesa Neto É essa aí Está o lance do que escola Pela primeira vez Mas como o Fernandinho disse Trinta e sete minutos O primeiro chute do Corinthians Com o Danilo E agora o chute do Ganso E foi muito mal na bola o Cássio Falou levantado Está na Band Está na Copa Espumas de barbear Nivea Man Experimente Já já o lance Luxe color Para você Kleber Cássio Já já também O intervalo Band Sempre recheado De atrações A rede vai lançando Por toda a Europa E aqui você não perde Absolutamente nada E dia 24 A final da Liga dos Campeões Real Madrid Atlético de Madrid Aqui A Band O endereço Da Liga dos Campeões Petros Livre Livre de marcação Guilherme Segurou o Guilherme Bateu o Guilherme Bateu em cima da zaga Em cima do Rodrigo Caio Está na Band Está na Copa Petrobras A gente é mais Brasil Luiz Fabiano Vão a bola para o Ganso Toque no meio Esperto Wagner para fazer o corte E aí vem do erro Do Kleber Está jogando bem Se sair driblando Roubaram a bola E aí o Paulo Henrique Ganso Deveria ter dominado mais a bola Com tranquilidade Aí então Vem o time do Corinthians Guerreiro O toque atrás É para o Ralf Bem aberto Tem Guilherme Recebeu o Guilherme Que chama o Danilo Boa bola para o Romarinho Na grande área Outra vez o Danilo Tem o Petros Tem o Guerreiro na área Primeiro o Guilherme Ralf Domina Faz o toque Para o Guerreiro Outra vez para o Ralf Uma bola muito comprida Mesmo assim Saiu o cruzamento Ralf Guerreiro Sensacional Rogério Senni O Guerreiro na cara Do Rogério Senni Dentro da pequena área Encheu o pé O Rogério com um reflexo impressionante para fazer a defesa Danilo Rodrigo Caio Outra vez o Guerreiro Dominando o Guerreiro Gança em cima dele Protege o Guerreiro Danilo Agora é a vez do Romarinho na área Também o Petros Sai da marcação o Danilo Guilherme Esse é o Gil Que defesa do Rogério Senni Sensacional Meu Deus do céu Wagner Kleber O Corinthians avança Invade O campo do inimigo Invade o campo do São Paulo Danilo Outra vez ele Tem Guerreiro Tem Guilherme Tentou ajeitar o Guilherme Vem para ganhar essa bola O Kleber A sobra ainda é do Corinthians Danilo Fábio Santos Uma blitz do Corinthians Para cima do São Paulo Danilo Domina Olha Observa Vem a melhor jogada Chama o Guilherme Tem o André Santos aberto Que jogo Cresce Cresce em emoção Um grande clássico É para o Fagner Será que vai pegar? Pegou Ele e o Álvaro Pereira Fagner e Álvaro Pereira Mais atrás o Petros Prefere o toque para o Ralf Agora assim ela chega no Petros Vamos então até 46 Já já o lance Lux Collor para você Kleber Segurou o Kleber A frente do Luiz Fabiano Gil Se manda o Gil Como se fosse um meia Danilo Com dificuldade para dominar essa bola André Vamos ao lance Lux Collor E está aí o lance Lux Collor Essa perna defesa do Rogério Senne Este lance foi tão bom Quanto pintar com Lux Collor Lux Collor A tinta da pintura inteligente Rende E dura Muito mais E aí é onde o Guerreiro A gente estava conversando Na transmissão E conversando E ele está sentindo o ombro Não sei se foi esse o ombro Que ele operou Porque ele fez uma defesa Onde além de ter sido Um reflexo enorme Ele usou muito a força Para fazer essa defesa E foi uma defesa Incrível Nossa senhora O Guerreiro agora Foi que foi para cima Deixou na saudade O Rodrigo Gaio Está na Band Está na Copa Arco Alimentando Momentos Mágicos Aí o olho da Band Mostrando O Rogério Senne realmente Sentindo ali O ombro O ombro direito Logo mais das nove da noite Tem pânico Na Band Estamos juntos aqui na Band Com a quarta rodada Com a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Superclássico Paulista Zero a zero Olha o Osvaldo Na velocidade O Osvaldo Para cima dele O Kleber Vai embora o Osvaldo Pode sair o gol Mas tira para fora Para fora Ele levanta Fica pedindo o que? Nada né? Nada É assim Eu vou Eu vou Vou deixar a jogada Vai 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 O Kleber Escorrega no momento Da velocidade Que não consegue pegar E quando ele escorrega Ele bate na perna do Osvaldo Se o Osvaldo cai Eu duvido Que não seria a pênalti Será? Eu duvido Que o árbitro Não daria a pênalti Aí ele chutou Mal Porque ele já estava desequilibrado Isso é o que eu vi Eu não sei se a imagem Vai mostrar isso Porque ele sai na velocidade Do Osvaldo Sai 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 O Kleber chega Escorregou Olha lá Escorregou É quando ele escorrer Ele chuta o pé esquerdo Do Osvaldo Aí depois o Osvaldo chuta E cai Se ele cai na hora que chutou Pênalti Tel Tel Com relação ao ombro do Rogério É o mesmo que ele está sentindo Ombro direito Agora ele não está fazendo menção nenhuma Vai colocar aquela aguinha Milagrosa no vestiário Vamos ver Luiz Ricardo É finalzinho do primeiro tempo Mano já desceu Passamos de 45 minutos Aqui na Band Você não perde nada Do super clássico Álvaro Pereira E vem aí a maior cobertura Da Copa do Mundo Na Band Faltando 32 dias 2 milhões e 400 mil ingressos Foram vendidos 44% para estrangeiros Maicon vai bater O Maicon bateu Em cima do Fabio Santos 44% para estrangeiros E vai ser uma grande festa do mundo Aqui no Brasil A B. Milson 196 países terão torcedores Aqui no Brasil Quase uma ONU Ralf Romarinho E você vai curtir tudo Aqui na Band Petros Tem espaço o time do Corinthians Tem o Guerreiro de um lado Tem o Romarinho do outro Vai passando o Fagner Recebe o Fagner E apita o árbitro É final do primeiro tempo Aqui na Arena Barueri Tudo como começou Zero para o São Paulo Zero para o Corinthians O jogo cresceu demais Nos últimos minutos Já já tem um intervalo Recheado de atrações Para você Vamos ao gramado Fernando Fernandes E Nivaldo de Silo Aguardando a saída Dos jogadores Do time de São Paulo Não sei se o Fernando Tem alguém aí Do Corinthians Tem Está passando O Ralf O Ralf Ralf, por favor Enroscado demais o jogo Por quê? Marcação Está muito em cima O campo pequeno Está dificultando um pouco Os dois lados A gente espera voltar Para o segundo tempo Mais ligado Poder finalizar mais Porque a gente deixou muito Ele ficar com a bola no pé Muito obrigado Silo Souza, que jogo pegado Poucas oportunidades Mas boas oportunidades Aparecendo É clássico É clássico A gente tem que Ter cuidado com os detalhes Mas tivemos mais oportunidades No segundo tempo Vamos fazer esse gol Legal Esse é o Souza Então Está certo Você vai ter já já Um momento gostoso Da Band E já já também Muitas atrações No intervalo Band Está na Band Está na Copa É hora de estourar Sua pipoca Iok Uma explosão De alegria Na sua casa Chegando Aparentemente Sem alteração Nesse primeiro tempo Deixa eu pegar aqui O Ganso rapidamente Ganso O que falta para chegar ali Ganso Caprichar um pouco mais Eu tive a chance De deixar o companheiro Na cara do gol Acabei errando Se a gente caprichar A gente vai poder fazer Fazer o nosso gol Legal Esse é o Paulo Henrique Ganso Sem alteração São Paulo Desculpa Certo o Ganso Certo o Mano Dá liberdade Dá liberdade para o Romarinho E vai para cima Do São Paulo Isso que ele quis Isso que ele respondeu Para o Fernandinho Não dá para fazer Do jeito que o Corinthians Joga Vamos para o início Da segunda etapa Do clássico Aqui na Arena Barueri Zero São Paulo Zero Corinthians Neste momento O Cruzeiro É o líder Do Campeonato Brasileiro Com 10 pontos O Internacional Segundo colocado Com 10 pontos O Fluminense Tem 9 pontos É o terceiro colocado O Corinthians Está neste momento Com 8 pontos Continua sem tomar gols Continua sem perder Mas precisa da vitória Para voltar a liderança Do Campeonato Brasileiro Nesta quarta rodada E o São Paulo Precisa da vitória Para tentar de repente Encerrar essa rodada Como vice-líder Volta a rolar a emoção No campo da Band Vamos para o segundo tempo De zero São Paulo Zero Corinthians Quem toca a bola É o time do Corinthians Este é o Kleber Segura a bola O Kleber Não tem marcação Luiz Fabiano Fica só no Seca Lourenço E a bola é colocada Atrás para o Gil Fábio Santos Chama o Danilo Bem para fazer o corte Luiz Ricardo Botou para fritar Em cima do Fábio Santos Ficou caído O Fábio Santos Sem falta Está valendo A bola colocada Lá do outro lado Caiu esquisito ali O Danilo E a posse É do São Paulo Você vê Uma jogada dessa Do Luiz Ricardo Não é para cartão amarelo Outro que é para cartão amarelo Ele não vai na bola Vai com a perna direita Faz a falta Em cima do Fábio Santos E aí o árbitro Não dá o cartão amarelo Eu não sei por que isso Eu não sei por que eles interpretam Dessa maneira E no lance seguinte Não dá para você meter a bola Para o Danilo Sair em velocidade Mete a bola no pé do Danilo Por favor Álvaro Pereira Romarinho vem para fazer o corte Antes do Oswaldo Fagner Romarinho Domina bonito Romarinho Ajeita o Romarinho Para o Fagner de novo A marcação do Luiz Fabiano Esse é o Petros Petros Espenapolense Na sua quarta participação Neste campeonato brasileiro Volta com ele Petros Guerreiro continua longe Do seu habitat natural Que é a área Romarinho Já se mandou Fagner Com velocidade O ligeirinho Fagner Já fez o toque Recebeu falta Fora do lance O Fagner Do Álvaro Pereira O árbitro sempre Muito longe da jogada Petros Se manda pelo meio Petros Bem aberto Tem o Danilo Segurou o Petros Pode até bater É isso que faz Fraquinho Fraquinho E a defesa do Rogério Senna E você vai conversando com a gente Band.com.br Barra futebol Band.com.br Barra futebol Já já você pode ser O nosso comentarista online É um barato A sua participação De todo o Brasil Mande a sua pergunta Para o craque Neto Faça o seu comentário Faça a sua crítica Band.com.br Barra futebol Esse que tem que entrar É falar em crítica E elogiar O Petros Que é um jogador Que dá pena polêmica Jogar de uma forma E no time do Corinthians Joga de outra Que ele joga marcando O Ralf marcando E o Guilherme marcando Se não dá pra jogar Em velocidade Contra a equipe do São Paulo Porque São Paulo Tem jogadores De qualidade No meio campo Precisa pelo menos A chegada do meia Que é o Guilherme Guilherme pro Danilo Passou Recebeu Fábio Santos Tentou de primeira A bola toca no Souza Fábio Santos Atrasando mais uma vez O levantamento feito Olha o Guerreiro Antes dele Sai o Rogério Senna Pra fazer a defesa Tá na band Tá na Copa Onyx O carro feito Pros dias de hoje A partir do dia Em cima do Romarinho Vai fazer a falta Não conseguiu O Ralf Parece um pitbull Álvaro Pereira Em cima dos jogadores Do Corinthians Boa bola Do Guerreiro Para o Romarinho Romarinho Para o Guerreiro Simã do Guerreiro Vai invadir a grande área Ajeitou o Guerreiro Pro Danilo Deixou passar Vai sair O gol Batida Gol Do Corinthians Fagner Fagner Deixou inteligentemente Essa bola Passar o Danilo O Fagner Por trás da zaga Pegou o de primeira E coloca No fundo Da rede O Corinthians Sai na frente E bem na frente Da sua torcida Um lindo Gol do Fagner Agora Aos 4 minutos Do segundo tempo O São Paulo De zero O Corinthians Tem um Fernando Fernandes Foi demais o Romarinho Começou a construir A jogada aqui do lado direito Na sua defesa No meio Na esquerda Lá com o Guerreiro E olha o que deu Apareceu livre O Fagner Aí está Neto O Corinthians Sai na frente Com o Fagner O Fagner Que começou Nas divisões de base Do Corinthians É um menino Que jogou no Vasco Bom de bola O menino Nas assistências Vem mostrando Sua capacidade Humilde O Corinthians Perdeu ele Prevenido por 4 milhões Deixaram esse menino Embora E agora Trouxeram de volta E a jogada E a jogada toda Toda do Romarinho Foi muito inteligente Principalmente Quando você Na transmissão Ó Álvaro Pereira Querendo marcar Querendo marcar E aí na sequência A bola metida Pelo Fábio Santos E a inteligência Do Danilo Dentro da área Junto com o Guerreiro Agora o São Paulo Quem está no ataque A tentativa Com Luiz Fabiano Afasta De qualquer maneira O Ralf A torcida Do Corinthians Faz a festa Neste momento Aqui na Arena Barueri Essa bola saiu Pelo menos Tive essa impressão Não teve a impressão O assistente O Rogério Zanardo Romarinho Segura a bola Romarinho Deixa mais atrás Com o Fagner Aperta a marcação O time do São Paulo O Fagner dá o futão Para frente Tentando o Guerreiro Ele Rodrigo Caio Ele Rodrigo Caio O Rodrigo Caio Coloca pela linha lateral Tem rede balançando Tem rede balançando Em Minas Daqui a pouquinho A gente vai ver De quem foi o gol O Cruzeiro estava vencendo 1 a 0 o Atlético É clássico também em Minas Romarinho Chega para cima O Adelio Souza Protege a bola O Romarinho Está chamando a falta Não tem ninguém Ele vira de um lado Vira de outro A bola sai pela linha lateral O arremesso é do Corinthians Dá tempo Vamos a Minas Vamos ver de quem foi o gol Aí está o gol De empate do Atlético Marion Empatando para o Atlético 1 a 1 No Clássico Mineiro O Corinthians Tenta chegar no ataque Com o Guilherme Tentou o cruzamento A bola Atrás do gol Do Rogério Ceni Está na Band Está na Copa Oi Único pré Que você paga Por dia Amanhã 10 e meia da noite Esse é o resumo semanal De notícias com muita irreverência CQC Aqui na Band Está na frente O Corinthians Diga lá 14 mil redondo Foi divulgado 14 mil pessoas Aqui a renda De 244 775 244 mil 775 reais O Sidney Lobo Assistente no mano Está mandando Algum jogador lá do Corinthians Acelerar o aquecimento Vem mudança O Corinthians Volta a liderança Do Campeonato Brasileiro Neste momento Corinthians está na frente De novo na tabela Do Campeonato Brasileiro E o Muricy vai continuar Com o mesmo time Perdendo de 1 a 0 Para a equipe Do Corinthians Com o Paulo Henrique Gans Com o Michael Né Olha aí Teo Desculpa Aí está a classificação Neste momento Vai continuar com o mesmo time Nivaldo Por enquanto Só colocou as reservas Para aquecer E assim Ainda assim Alguns deles O Edson Silva Está sentadinho Os demais aquecendo O policia está muito bravo Mas não fez menção De alterar ainda não Bom a bola do Danilo Para o Fábio Santos De novo lá pela esquerda Tentou o toque a frente O corte foi feito Pelo Rodrigo Caio Segura a bola Rodrigo Caio Sai da marcação do Petros Bota a velocidade O Rodrigo Caio Vai chamando o Osvaldo Tem Luiz Fabiano Vai passando também O Ademilson Está livre de marcação O Ademilson Mas o jogo é aqui na esquerda Com o Rodrigo Caio Deixando com o Maicon Maicon para o Ganso Ah o Ganso voltou Para o segundo tempo Ainda não tinha falado O nome do Ganso Faz o toque atrás Para o Souza Segurou o Souza Pode até bater se quiser Prefere o toque Para o Luiz Ricardo Recebeu o Luiz Ricardo Ademilson Luiz Ricardo Olha o cruzamento A bola vai passando Vai chegando o Osvaldo Dominou o Osvaldo Deu um tapinha atrás Para o Ganso Outra vez para o Osvaldo Estava impedido Por isso deixou a bola passar Ela não saiu Pela linha de fundo Um perde Ganha danado Aqui pelo lado direito Da defesa do Corinthians Volta com o Álvaro Pereira O Mano pede A marcação desesperado Maicon Ganso Dominou muito bem A frente do Kleber Colocou na frente A batida do Luiz Fabiano Ela vai Pela linha de fundo Você vê quando o treinador Quer ter um pouco mais Ou dar liberdade Mais para o seu jogador A bola batida Com o Luiz Fabiano Com a perna esquerda Forte A chegada do Paulo Henrique Ganso Só com o Corinthians E aí a gente também tem que Eu já elogiei o Mano Em relação a parte defensiva E que você veio com os dados Que o Corinthians Tinha feito três gols Faz o quarto gol Certo? Exatamente Um por partida Um por partida E é líder da competição Você não pode também Querer acabar com a vida Mas que o Corinthians Tendo um pouco mais de liberdade Para jogar O time sabe jogar Então por que Prender os jogadores? Por que toda hora Ficar só na marcação? Porque Onde está o Guerreiro? Boa bola do Guerreiro Para o Fábio Santos Na velocidade O Fábio Santos Mas não tem ninguém na área O Romarinho mais ecoado Exatamente E não tem ninguém Porque quem fez a jogada Foi o Guerreiro Guilherme Levantou a cabeça Viu a passagem do Fagner No meio do caminho O Álvaro Pereira Observa a bola E faz o corte Ela não chega no seu destino final Esse é o Osvaldo Vem o Osvaldo Para cima do Petros Saiu da vacação do Petros Bota a velocidade O Osvaldo Faz o breque O tapa mais atrás Para o Maicon 1 a 0 Vai vencendo o Corinthians Vamos chegando aos 10 minutos Nesse segundo tempo Aqui na Arena Barueri É a quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Para você Luiz Ricardo Faz a ligação Com o Ademilson Maicon Recebe o Maicon Luiz Fabiano Está tentando o arranque Mas fica no meio Dos dois zagueiros Do Corinthians Luiz Ricardo Ademilson Luiz Ricardo Segurou Ganso Passou o Maicon Passou o Souza O tapinha é para o Maicon Bem aberto Tem o Álvaro Pereira O jogo é pelo meio Só o Guerreiro Fica no meio De campo Do Corinthians O corte foi feito Pelo Danilo Voltou para o Luiz Fabiano Luiz Ricardo Ademilson Agora é o São Paulo Quem bota a pressão Mais atrás o Maicon Recebe Maicon O Ganso está livre Pode até bater Ele ajeita Sai da marcação Boa bola Para o Souza Outra vez Para o Ganso Era para o Oswaldo Caiu o Ganso Ficou pedindo a falta A falta está marcada E aí você vê O Paulo Henrique Ganso Mais do lado esquerdo O Bosquilha O Bosquilha Que é um baita de um jogador Menino Ainda E tiraria o Ademilson E faria o São Paulo Com muito mais criatividade Para que o Luiz Fabiano Pudesse jogar Bosquilha já participou De duas partidas Neste campeonato brasileiro Vamos para a cobrança De falta Essa bola vai ser colocada Na área do Corinthians Ganso perto Perto também o Oswaldo Preocupado o Cássio São quatro jogadores Do Corinthians na barreira Oswaldo ou Ganso Vai levantar essa bola Na área Volta para arrumar A sua barreira O Cássio É bom momento Para a equipe do São Paulo Quem deve ir para essa bola É o Ganso Se manda o Oswaldo É o Ganso Vai para a bola o Ganso Levantou Passou por todo mundo Passou pelo Luiz Fabiano Passou pelo Antônio Carlos E vai pela linha de fundo Está na Band Está na Copa Deu mole a defesa do Corinthians, Neto? Olha, Teu Pela imagem da Band Pela que a gente observou aqui Deu mole Porque o Luiz Fabiano Estava em condições Vai dar um tapa na bola O Antônio Carlos Passa da bola E o Luiz Fabiano Chega um pouquinho atrasado Deu mole Tem que marcar o Luiz Fabiano Mano a mano Não pode dar chance para ele Outra vez o São Paulo Depois do gol Cresceu no jogo o São Paulo Botando mais pressão Em cima do Corinthians E fica com um pouco mais de campo Para trabalhar na bola Luiz Fabiano Maicon Tem o Ganso pertinho dele Deixou com o Ganso De costas para a marcação Agora sim Encarna a marcação do Ralf Faz o toque buscando o Souza O Souza já ligou Lá do outro lado Luiz Ricardo Vai embora Recebeu Vai pintar o cruzamento Para fazer o corte Por baixo Apareceu o Guilherme Logo depois de São Paulo E o Borinca Chega Milton Neves E o seu terceiro tempo Aqui na Band Sabe por que ele não estava impedido? Porque o cara atrás Estava dando condições O Danilo estava dando condições Para o Luiz Fabiano Olha o Mano na prancheta Está aí O olho da Band Ganso Na cobrança do escanteio Saiu o Gássio Com segurança Para ficar com ela Está na Band Está na Copa Sky Toda família quer Sky Com o Pari Mude já Com essa turma A zoeira não tem limites Hoje Nove da noite Pânico Na Band Eu tiraria o Petros Mesmo ganhando o jogo De um a zero Eu tiraria o Petros Que não faz uma boa partida Tecnicamente Mas ele compõe bem O lado direito Para marcar o Álvaro Pereira E colocaria o Renato Augusto para jogar Ou joga ou não joga Pereira Osvaldo Legal ter você aqui na Band Curtindo com a gente O Super Clássico Paulista O Campeonato Brasileiro Na sua quarta rodada Olha o Danilo na marcação Luiz Ricardo Rodrigo Caio Ele o Guerreiro Dá um tapinha Para o Antônio Carlos Vai mexer o Corinthians Álvaro Pereira Já faz o toque no meio Encolhido Encolhido Corinthians Souza Luciano Não é não Está vindo aí o Fernandinho É ele mesmo Ganso Abre o jogo para o Osvaldo Dominou o Osvaldo A marcação do Fagner Dá um chutão na bola Ela sobe Romarinho Mas a sobra é corintiana Com o Petros Vai chamar a falta Tem dois na marcação Bem o Petros Saiu do Osvaldo Chega o Álvaro Pereira A bola sai pela linha lateral A marcação do Rogério Zanardo Dizendo que a posse É do Corinthians Você acha que ele vai tirar quem Luciano Que está conversando ali com o Sidney Que foi um baita do volante Inclusive no próprio São Paulo Ele vai tirar o Romarinho Porque ele sempre tira seis por meia dúzia Eu não sei se ele tem a ousadia de tirar o Danilo E colocar três atacantes Ele ficou sentindo ali o Guerreiro Desculpa Se ele fizer isso Se ele tirar o Danilo Eu bato palmas para ele Tenta Luiz Fabiano Fagner Diga lá Fernando Vem Luciano Vai Romarinho Acertou na mosca E o Romarinho Ele fez a jogada do gol Pegando a bola da defesa Mas ele coloca o Luciano Para jogar do lado esquerdo também Para que possa ter velocidade Certo Tel Que está um jogo veloz Está um jogo veloz Sem dúvida nenhuma Por falar em velocidade No próximo domingo A partir das duas da tarde Você tem a Fórmula Trunca os caminhões mais velozes Do planeta acelerando Aqui na tela da Band Grande jogada do Romarinho Sai o cruzamento E você vê o Danilo Depois deixando Para o gol do Fagner O gol do Corinthians É isso que eu entendo Quando o Romarinho Começa a jogar muita bola Aí tira o Romarinho Quer dizer Eu não sei o porquê Mas eu não tiraria o Romarinho Tirei o Danilo E ficaria com três atacantes E ia para cima do São Paulo Porque o São Paulo Vai atacar desse jeito Tel É o São Paulo Quem vai para cima do Corinthians Ademilson Ganso Já passou o Osvaldo Passou também o Maicon Recebeu o Maicon Romarinho vem para a marcação Já já tem o Luciano No time do Corinthians Maicon Ademilson Ele e o Fábio Santos Saiu o cruzamento O corte foi feito pelo Gil Vai voltando a bola Com o Luiz Ricardo A Blitz agora é do São Paulo Quando vamos chegando Aos 16 minutos Bola levantada Será que vai dar para o Luiz Ricardo Não Ela vai pela linha de fundo Não dava Daí Só se ele fosse o Papalego Ou então ele tivesse uma PENS Que uma chip enganasse Da Fórmula Indy Porque no dia 25 Tem 500 milhas de Indianápolis Para você aqui na Band Não tem problema Ou se ele fosse um caminhão Da Fórmula Trans Fórmula Trans é domingo A partir das duas da tarde Diga lá Fernando Qual o Guerreiro Tomou uma pancada na cabeça Conversa com o Mano Doutor Guilherme já jogou uma água Ali na cabeça do Peruano Vamos ver o que vai dar É ele que tem pouco cabelo Ali do lado Deve doer mais né Porque o cabelo dele está na grife É o cabelo está na grife Eu não faria essa substituição Nem aqui em Barueri Nem em Santo Antônio de Poço Nem em Monte Aplazível Nem em lugar nenhum Falar a verdade Apesar do Luciano Ser um bom jogador Ele vai jogar do lado direito Aqui Fazendo uma função Que ele é acostumado a fazer Como fazia Na equipe do Havaí E perdeu a chance de jogar E vai ficar do lado direito Em cima do Álvaro Pereira Aqui Pode dar certo? Pode Porque é bom jogador Mas eu não tiraria o Romarinho Mas não tiraria mesmo Tem rede balançando E é mais um gol Do Danadinho Bacos O Grêmio faz 2 a 0 Em cima da Chapecoense Maicon Segurou o Maicon Abriu o jogo A tentativa é com Luiz Fabiano Apareceu a carequinha do Fábio Santos Para colocar essa bola Pela linha de fundo É esse canteio A Chapecoense está com quantos pontos? A Chapecoense está com um ponto Na décima nona colocação À frente do Figueirense Que não tem nenhum O Figueirense joga hoje Contra o Santos No estádio do Café em Londrina Deixa a Chapecoense Subiu e vai descer de novo Preocupação do Cássio Tem escanteio O time do São Paulo Vai buscando um empate Oswaldo vai para a cobrança Levanta a cabeça Bola levantada Olha o Antônio Carlos Antes dele o corte do Gil Aperta a marcação O Souza Bem para atirar lá de trás O Fábio Santos Danilo Deu uma deslagueira o Danilo No peito do Oswaldo Boa bola para o Oswaldo Luiz Ricardo Para o Ganso Ele e o Petros Domina o Ganso Não tem muita opção Aperta a marcação O Petros Usa o braço Para se proteger ali O Ganso Olha o Pereira sozinho E por isso a marcação forte Do Corinthians em cima dele Antônio Carlos Acabou escorregando Oswaldo tenta dominar De puxeta A bola vai pela linha de fundo Está na Band Está na Copa Feliz Dia das Mães Homenagem da Casas Bahia Diferentes realidades Diversos pontos de vista Nesta terça 11 da noite Tem a liga aqui na Band Olha o Mano aí Sempre participando Com o seu time O Mano Menezes Ele ajeitou o time Na marcação Isso você não tem a dúvida O Mano fez isso De uma maneira inteligente O Muricy vai mexer o time aqui Vai chamar o Pabon Não vai Odessi Exatamente Chamou agora Nesse instante o Pabon Daqui a pouco eu confirmo No lugar de quem Não vai sair o Ademilson Vai ficar sossegado Se eu errar não tem problema Também que eu não tenho medo de errar Falta em cima do Guerreiro Que está jogando muito Agora quem está arrebentando Com o jogo É o tal de Fábio Santos Que lateral esquerdo Que esse menino Que experiência que ele tem E como ele ajuda a defesa Com a sua experiência O colombiano Pabon Já está conversando Com o Muricy Ramalho Vem para a sua segunda participação Neste campeonato brasileiro Ele que é do Valência Está emprestado Para a equipe do São Paulo Mudar Diga lá Adivinha Ademilson vai embora Entra Pabon Com a 22 Matou mais uma né Eu erro bastante Mas de vez em quando Eu acerto Só queria dizer o seguinte A equipe do São Paulo Uma equipe que agora Ela vai para cima Certo O que o Corinthians tem que fazer Jogar com inteligência Fazer com que a equipe Do São Paulo Entregue essa bola Principalmente Na intermediária E pegar o Guerreiro O Guerreiro é um jogador Que ele fica aquele pivô Ele parece aquele Aquele jogador do futsal Que segura mesmo a bola O cara bate nele E aí o cara tem que vir de trás Quem tem que vir de trás? O Guilherme O Danilo E o próprio Petros também Então Fagner Deixando a bola mais à frente A participação do Luciano Tentativa com o Fagner Deixa passar o Antônio Carlos Que faz o recuo Para o Rogério Senni Com os pés de primeira Coloca na frente Tentava por ali o Ganso Com ele também o Guilherme Na sobra de bola Ademilson Esse é o Souza Segurou o Souza O torcedor do São Paulo Já começa a ficar irritado Com esses toques laterais Álvaro Pereira Maicon Aperta a marcação O Luciano Luiz Ricardo Bem adiantado Vem pelo meio Boa bola É para o Ganso Tentava à frente Luiz Fabiano O corte foi feito pelo Gil Agora a posse é do Corinthians Só que não tem muita gente Na frente não Só o Guerreiro E agora passa o Luciano E o passe errado para o Guerreiro Pede desculpas do Danilo Está na bande Está na Copa Itaipava A cerveja 100% Vai mexer Diga lá Sidney já está chamando Mais um reserva do Corinthians Renato Augusto Depois de muito tempo Renato Augusto Vai entrar na equipe do Corinthians A primeira partida dele Neste campeonato brasileiro Enquanto que já entrou o Pabon E já saiu o Ademilson E ele vai tirar o Danilo Ali o Pabon Era a primeira tentativa do Pabon Caiu o André Santos Caiu também o Luiz Ricardo Está todo mundo caindo Sem falta Diz o árbitro Luiz Ricardo Petros em cima dele Tomou a frente o Petros Está chamando a falta Está valendo Olha a bola levantada Para tirar de cabeça o Kleber Que confusão danada ali Uma jogada esquisitíssima Do Danilo e do Fábio Santos O jogo ganha emoção Aqui na Arena Barueri E o São Paulo tenta o gol de empate O corte é feito pelo Gil Muda Diga lá Vem Renato Augusto Vai Danilo Mais uma Não, mas fala a verdade A gente tenta Observar o jogo O Danilo Na grande verdade Ele correu Ele desenvolveu futebol Que há um bom tempo Ele não é titular É difícil para um jogador Que já tem uma certa idade A experiência dele Ela é muito importante Ele é um jogador Que para Que pensa E aí ele tenta Realmente fazer A jogada E ajudar o Fábio Santos Do outro lado Vai entrar o Renato Augusto Aí eu não sei Qual vai ser a função Do Luciano Se o Luciano vai lá Para o lado esquerdo E fica junto com o Fábio Santos E encosta no Guerreiro E o Renato Augusto Fica naquele homem Que o Zagalo queria Que o Amoroso Fazia tão bem O número um Que é o cara Que fica de ponta de lança Para encostar um pouco mais Do Amoroso Para ele ser o danadinho Tem gol Na Arena Independência Vamos ver De pênalti O segundo gol Do Atlético 2 a 1 Para o Atlético Em cima Do Cruzeiro André André fazendo gol De pênalti Fazia tempo Que não havia um gol Do André Osvaldo Lá do outro lado Estava pedindo essa bola O Rodrigo Caio Lutando E ganha arremesso lateral De virado O Atlético Vai vencendo o Cruzeiro 2 a 1 Os jogos que vão acontecer Às 6h30 da tarde Bahia e Vitória Figueirense Santos E Curitiba Esporte Fechando essa quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Fica o nosso convite No próximo dia 24 A final da Liga dos Campeões Da Europa Real e Atlético O Luciano está impedido Aí o domínio do Guerreiro Falava coisa do Setel O Rodrigo Caio Deu nas costas dele Ele dominou a bola Estava impedido Como você observou Muito bem Mas se você Tiver um cara Para encostar no Guerreiro O São Paulo Que fica esperto Agora O que falta Para o Muricy É colocar o Bosquilha Para jogar Que joga muito mais Do que o que o Osvaldo Está fazendo Nesse segundo tempo Álvaro Pereira Para o Osvaldo 1 a 0 Vai vencendo o Corinthians O gol foi marcado Pelo Fagner Tem campo o Osvaldo Abre o jogo o Osvaldo Boa bola Para o Luiz Ricardo Fabom Outra vez o Osvaldo Fabom O São Paulo Bota a pressão O Ganso Domina bem Ótima bola Para o Luiz Ricardo Luiz Fabiano Está esperando Luiz Ricardo Chegou no fundo Saiu o cruzamento O corte foi feito Mais uma vez pelo Gil Rasteiro é mais fácil Para cortar né É mais fácil Para cortar E a bola não saiu Olha a velocidade Depois do contra-ataque Não está impedido Guerreiro Está isolado o Guerreiro Por isso ele segura Vai o Antônio Carlos Tenta a primeira Tenta a segunda E aí coloca essa bola Para onde? O árbitro está dando Tiro de meta Eu tive a impressão Que foi o Antônio Carlos Quem batendo essa bola Pode até ter batido No Guerreiro Mas antes da jogada O Antônio Carlos Tira a bola Com o braço Pelo menos Essa foi a minha visão Aqui do sexto andar Ele tira com o braço Aí o Luciano Vai reclamar E toma um cartão amarelo E todos os árbitros Do mundo Do mundo não Do Brasil Sempre dão cartões amarelos No segundo tempo O Antônio Carlos Usou o braço Para segurar a bola Com o Guerreiro Sozinho Pabon Luiz Ricardo Passou o Pabon Será que vai dar para o Pabon? Saiu o cruzamento Em cima dele O Fábio Santos Foi falta ou não foi? Dá um tapa na bola E o árbitro não deu É brincadeira Olha até agora Foram três cartões amarelos A média Do Rafael Clowns Seis por jogo A média do brasileiro Quatro por jogo Olha a bola levantada Afastou o Fagner Já vem o Corinthians Já se mandou o Luciano Boa bola Vai se mandando o Luciano Com velocidade Ele e o Álvaro Ele e o Álvaro Passou o Fagner Para o Petros Recebeu Na grande área Tenta dominar O toque mais atrás A bola acabou passando Chega com o Guerreiro Pode até bater o Guerreiro Bateu para o gol Ela vai pela linha de fundo Está na Band Está na Copa Espumas de Barbear Nivea Man Experimente De segunda a sexta A partir das 11h10 da manhã Tem o jogo aberto Na tela da Band Vou falar uma coisa Para você Fazer até porque Eu não fazia um jogo Assim taticamente Tão difícil de analisar Agora que o Corinthians Está tendo a cara Do Mano Menezes Vou te contar O Corinthians Olha Marca forte Sai no contra-ataque E o São Paulo Não concede jogar No segundo tempo E aí você tem que dar Os parabéns Para o Mano Fagner Tem uma avenida A sua frente Recebe de novo Fagner Já vai passando O Luciano A bola é para ele Passa errado Do Luciano Agradece lá Do outro lado Luiz Ricardo Já fez o toque no meio Vai se mandando O Souza Chama a falta A falta está marcado Daqui a pouquinho Tem o nosso comentarista online Já já Tem o lance Lux Collor Para você Você viu quem fez a falta? Guerreiro Que é centroavante Guerreiro está marcando muito Desde a entrada Do Luciano O Luciano é que fica Como referência no ataque Muitas vezes Álvaro Pereira Já recebeu Fagner fica só observando Para dar o bote Álvaro Pereira E o Fagner roubou essa bola E coloca na frente Chama a falta O hábito acaba marcando A posse é do Corinthians A notícia de um jeito novo Com Aline Midley Luiz Megarin Um time de colunistas Para falar de tudo O que você precisa E quer saber Café com o Jornal Amanhã Das seis das nove da manhã Aqui na Band No esporte tem ela Tem Paloma Tote Tá arrebentando a Paloma Tote Mas dá um abraço carinhoso Para o Amoroso Que é o nosso parceiro Que está assistindo a gente Lá em Campinas Com a Isabel Diga lá Fernando Um negócio Tá tão confiante O mano Olha ele fica fazendo sinal De um de um Nós estamos por uma bola Ele disse Tá fácil pra gente Estamos por uma bola Uma bola Seria logicamente O segundo gol O Toro Corinthians É a jogada certa A final ele está dizendo A reclamação é essa Antônio Carlos Bateu pra frente Antônio Carlos Luta por ela o Luciano Luta também o Álvaro Pereira E a falta está marcada Vamos ao nosso comentarista online Essa galera do Bande.com.br Barra Futebol Júlio Santos Aqui de São Paulo Neto O Corinthians Encontrou a formação ideal Não Encontrou não O nosso querido Júlio Santos Aqui de São Paulo Primeiro que tem o Elias Que vai ser o titular do time E se o Renato Augusto Não se machucar Pelo amor de Deus Imagina só Ralf Elias Renato Augusto E Jadson Tem algum meio campo No futebol brasileiro Melhor que esse O Jadson não está jogando Como não está jogando Também o Pato Porque o Pato É jogador do Corinthians Ainda O Jadson É jogador Do Corinthians Só O Pato tem uma negociação Ainda ainda Paga salários O time do Corinthians E aí no acordo Os dois não estão jogando O que é uma grande besteira Álvaro Pereira Seria reforço pro Corinthians E reforço pro São Paulo Osvaldo Chega o Fagner Com vontade Coloca a bola Pela linha lateral Já já o lance Lux Collor A cobrança vai ser Do Álvaro Pereira Já já também tem Milton Neves E o seu terceiro tempo Aqui na Band E às nove da noite Tem pânico Na Band Mas ainda tem muito jogo Aqui na Arena Barueri Álvaro Pereira A marcação forte É do Guilherme É mais um arremesso Para o time do São Paulo A cobrança já foi feita A ponta pedindo Lá do outro lado Maicon Boa bola Pro Souza Na hora H Foi travado Pelo Gil Aí o jogador Do Corinthians Vamos então Ao lance Lux Collor Dessa segunda etapa E aí você está vendo Toda a jogada Do gol do Corinthians O gol marcado Pelo Fagner Aos quatro minutos Desse segundo tempo Esse lance foi tão bom Quanto pintar Com o Lux Collor Lux Collor A tinta da pintura Inteligente Rende E dura Muito mais Ainda mais Com o Fagner Fazendo o gol Que é o menino Da divisão de base Do Corinthians E o Fagner Cantor Que também Joga muita bola Grande Quando penso em você Enche os olhos De saudade Já diria o Fagner Em canteiros Ô Tel Diga lá A maré não está fácil Para o Álvaro Pereira E máscara no rosto Atadura no dedo Está apanhando muito O Uruguai Eu diria que a vida Não está fácil Para ninguém Lá do outro lado A bola é colocada Para o Luiz Ricardo Eu que o diga Segura a bola O nosso cravo Segura a bola Luiz Ricardo Já passou pelo meio Já recebeu o Maicon Pabon Olha a inversão Do Pabon Cheio de estilo De três dedos Para o Álvaro Pereira Esse é o Souza O Estranho do São Paulo Agora está atrás Do gol do Gás Vai fazendo uma festa bonita Mesmo com o time Perdendo o Pabon Tem espaço o Pabon O Luiz Ricardo Saiu o cruzamento Ela bateu em cima Do Fábio Santos Tem condições de jogo Pabon Olha o cruzamento Aí o Kleber Para se apoiar E depois acertou o Cássio Exatamente isso E depois Cheio de mar Ali para cima Do Kleber Aí a parada Indigesta Indigesta Para todo mundo O que não tem que ter É briga O que tem que ter É futebol O que está acontecendo Da Arena Olha o cruzamento Entrar no time No time de São Paulo O município toda hora Olha para o relógio Já ficou roco De pedir para o Oswaldo Jogar aqui Mais aberto na esquerda Ele fica centralizado Sei lá Deve ser o Oswaldo Olha Pelo tempo que o Gosquilha Está no aquecimento Eu diria que ele está Fevendo Está bom Boa bola para o Ganso Ganso tentou um toque ali Cheio de efeito Para o Luiz Fabiano Mas ela não chegou No seu destino final Chega o Ganso E comete a pauta Está na Band Está na Copa Petrobras A gente é mais Brasil Amanhã às 10h30 da noite Seu resumo semanal De notícias Com muita irreverência CQC Aqui na Band É aquele que eu disse No começo Quando fez o gol O Fábio Está jogando muita bola Esse menino Tipo do São Paulo Quem marca? O Maicon e o Souza Que são os dois volantes Certo? Aí você vai colocar O Bosquilha agora Alguém tem que matar Ele vai tirar o Oswaldo Muda Vai lá É isso aí Oswaldo vai embora A Bosquilha vem aí Com a camisa 35 O jogador meio campo Da base Não é da base Vem do Guaraná Bom fazer jogo Com o Graque Neto Trouxe cinco substituições Antecipou assim E aí O que é muito Assim do Bosquilha Além dele ser um baita De um jogador Ele é muito bom Nas bolas paradas E ele vai deixar o Ganso Um pouco mais à frente Para encostar no Luiz Fabiano Mas também Vai dar um espaço Para o Corinthians De um contratado Que é o José Olha o Ganso Olha o Ganso Balou Luiz 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 Fabiano Artinheiro Um passe Muito bom No bolso Mas aí Valeu o esforço Para chegar Na frente da zaga Para bater na bola Para empatar o jogo Agora está tudo Igual Aqui em Barueri O São Paulo tem um O Corinthians tem um Minha Aldo A alteração mantida Cento e noventa e um gols Com a camisa do São Paulo Num momento difícil Para o Tricolor O São Paulo empata Mantém a invencibilidade Após o centésimo gol Do Rogério Ceni Aqui em Barueri Mantém a invencibilidade Agora são oito jogos Por enquanto mantida Um a um Nurici Chamando a atenção De todo o elenco agora Para ir para cima Segundo gol Do Luiz Fabiano E caiu A invencibilidade Do Cássio Exatamente Agora Aí não tem marcação Olha o Pabon O Bandeira não viu Que o Pabon Deu um tapa na bola Com o braço esquerdo Aí não tem marcação Aí não dá para reclamar Do Gil Não dá para reclamar Do Cássio Não dá para reclamar Do Kleber Que chegou Aí é o jogador Aí é a habilidade Do jogador Aí é Aquilo que o Filipão Não consegue enxergar Do Luiz Fabiano E que eu consigo enxergar Porque para mim O Luiz Fabiano É melhor Do que todos os atacantes Do futebol brasileiro E aí ele briga com o Fred Que é muito bom de bola O Luiz Fabiano Jamais Não poderia estar Nessa Copa do Mundo Porque ele joga muito É a primeira chance Que ele teve Ver o gol Que o Luiz Fabiano fez Fagner Clássico Clássico Você sabe que campeonato brasileiro Com o Jeito Band É muito mais gostoso Otel Diga lá O recorde do Cássio Do Corinthians Nesse século Durou 721 minutos 721 minutos Celebrar gol O Corinthians Tá bom Já passou Luiz Ricardo Segura a bola O colombiano Vai tentando O Luiz Fabiano A marcação é do Gil Aí a diferença De marcação do Gil Que joga muito Que é um jogador Que é incrível Que é um jogador De muita categoria Você vê que ele já encosta No Luiz Fabiano No lance do gol Você tem que dar os méritos Pro Luiz Fabiano E não pro Kleber Que tentou ir na bola E o Gil É um jogador extraordinário Vamos para a cobrança A bola levantada Tentativa do Antônio Carlos Foi dar um rolezinho Na área do Corinthians Opa Foi puxado ali Luiz Ricardo Acabou puxando E também entra Na caderneta Do Rafael Claus Diga lá Vem Bruno Henrique No Corinthians Bruno Henrique Vem para a sua Terceira participação O Ex-Lusa Volante Então Mais um volante Se você tem O Paulo Vítor E o Maicon O Malco Que é um menino De muita qualidade Aí você vai fechar Você fechando Esse espaço Aí ele vai tirar O Petros Vai colocar O Bruno Henrique Para marcar E para tentar De uma certa maneira Acabar Com esse ímpico Da equipe de São Paulo Que está indo para cima Diga lá Fernando Vem Portanto Bruno Henrique No Corinthians Vai Petros Acerta a sexta E última alteração O nosso Prat Neto Luiz Ricardo Com liberdade Vai embora O Luiz Ela vai pela linha A temporada A temporada de velocidade Continua Sem ser no próximo domingo No outro Com as 500 milhas De Indianápolis Olha até o senhor Você falou de cabelo Dia 26 A seleção brasileira Se apresenta Lá na Granja Comari Preparação para a Copa E nessa reforma Da Granja Comari Fizeram um salão Uma barbearia Lá para cuidar Da cabeça Da rapaziada Por falar em Copa A Croácia Acaba de acertar Um amistoso No dia 6 de junho Contra a Austrália No estádio Pituassu Em Salvador Croácia O primeiro adversário Do Brasil No dia 12 A abertura da Copa E você vai curtir Tudo aqui na Band Tá bom Chegou na linha de fundo Um foguetaço Quem tirou Foi o Fábio Santos E aí vem naquilo Que você disse No chão Não, joga a bola no alto Para o Luiz Fabiano E tem uma coisa Renato Augusto entrou Você está narrando o jogo Eu não escutei ainda Você falar o nome Do Renato Augusto É verdade Parece que nem ele está Parece que nem no campo Ele está E aí O time de São Paulo Partiu para cima Está ele ali Que é um bom jogador Não tenho dúvida nenhuma Todo mundo sabe Só que ele não está jogando E aí o São Paulo Partiu para cima Numa arena inteligente E está indo para cima O São Paulo Bota pressão Em cima do Corinthians Já passamos de 40 minutos Está tudo igual Aqui na arena Tem rede balançando É lá no Maraca Daqui a pouquinho A gente vai ver Com o Nivaldo Preto O Maicon O Pabon Vai sair o cruzamento Do Pabon O corte foi feito Será que dá tempo? Dá tempo sim Vamos lá Vamos para o Maraca É de Flamengo Está aí com o Nivaldo Preto O gol do Chiquinho Segundo gol do Fluminense Fluminense vai crescendo Vai chegando a nove pontos Tenso Mano Menezes A cobrança do escanteio Pabon A bola levantada O Cássio não saiu Toque de cabeça no meio Essa bola passou na frente Todo mundo acompanhou O Ralf Foi o Rodrigo Caio Que apareceu ali Para colocar a cabeça Quase, quase, quase O segundo gol Da equipe No São Paulo E aí você tem o Guilherme Que é volante Aí você tem o Bruno Henrique Que é volante Aí você tem os dois zagueiros Você tem o Fábio Santos Você tem o Ralf Por que que está tomando Esse sufoco? Porque ninguém mais segura a bola Porque o time do Corinthians Perdeu essa criatividade Na entrada do Renato Augusto Infelizmente E a bola não fica mais No ataque do Corinthians Aí o São Paulo Recupera essa bola Sai em velocidade Pabon Tanto é que os laterais Não saem mais Do São Paulo E aí o time do São Paulo Tomou conta do jogo Talvez por isso Que ele tenha colocado O Bruno Henrique E o Théo Para segurar um pouco mais E para empatar o jogo Ô Théo Diga lá Na minhas contas Oito escanteios Para o São Paulo Nenhum para o Corinthians É O São Paulo botou muita pressão Nesse segundo tempo Muita pressão Desde que tomou o gol Vamos ver como é que está A classificação do campeonato Os primeiros na tabela Mais três Vamos então até 48 A situação vai mudando Na ponta do campeonato O Internacional Continua líder Com 10 pontos O Fluminense passa a ter 9 ao vice-líder O Corinthians com 8 O Grêmio com 7 O Cruzeiro vem em quinta E o Goiás Vem na sexta colocação E o São Paulo Está na nona colocação Vai chegando o time do Corinthians Esperto Rodrigo Caio Colocando essa bola Pela linha de fundo Muito esperto Rodrigo Caio E tem a possibilidade O time do Corinthians Quem vai para a cobrança Lá do outro lado É o Bruno Henrique Já vamos chegando Aos 43 minutos Vamos até 48 minutos Aí o árbitro Que nunca está perto Da bola Resolve lá Para observar Onde o Bruno Henrique Estava colocando a bola O árbitro é o Rafael Claus Na sua terceira participação Neste campeonato brasileiro É o Bruno Quem vai para a cobrança Na área Eu estou vendo o Gil Olha a bola levantada Uma bola perigosa Quem subiu junto com o Rogério Senna Foi o Kleber Bruno Outra vez com ele No mano a mano Levantou Dominou o Guerreiro Subiu a bandeira Subiu a bandeira Do Rogério Zanardo Indicando posição Adiantada do Guerreiro E aí Quem estava lá Rodrigo Caio Ele tem um futuro incrível Camisa 7 Bom de bola Bom zagueiro Olha ele aí Olha o Ganso Vai embora o Ganso Boa bola aqui do outro lado Bosquilha Rodrigo Caio Tem apenas 20 anos de idade Bosquilha Pedalou Abusado Bosquilha Boa bola Para o Luiz Fabiano Para o Bosquilha Quem fez o corte Foi o Fagner Renato Augusto Pelo meio Falei o nome dele Mas já tinha pegado Na bola em outro momento Antônio Carlos Bem adiantado O zagueiro artilheiro Álvaro Pereira Estamos juntos Aqui na bande Com o Clássico Daqui a pouquinho Tem o Milton Mendes E o seu terceiro tempo Às nove da noite Tem pânico na bande Tem mais rede balançando Vai chegando Álvaro Pereira Gol da Chapecoense 2x1 para o Grêmio Maicon Olha o levantamento Bola muito forte Ninguém gritou com o Kleber Por isso ele tirou Desta forma Ficaram pedindo Um toque de mão Maicon Luiz Ricardo Sinalizou E fez o toque Para o Pabon Saiu o cruzamento Do corte feito Pelo Pablo Santos Que faz uma ótima partida Esse escanteio Para o São Paulo Não A bola acabou saindo Pela linha de fundo Não porque na hora Que o Babon chuta a bola A bola volta Eu não sei se ela bateu Na hora que tem o lance Aí do Do Paulo Henrique Ganso Que medida de bola E aí não tem marcação Então Aí não adianta falar Que o Kleber Entrou errado Que o Cássio saiu A visão do Essa é a jogada Do jogador Acima da meta Se ele jogar ali Ele é acima da meta Se jogar perto dos volantes Ele é jogador comum O Ganso Renato Augusto Outra vez ele Fábio Santos Vamos até 48 minutos É o finalzinho Do clássico Para você Um beijo muito grande Para as mamães Curtindo o futebol Aqui na Band No dia das mães Já recuperou Essa bola O Souza Cresceu no segundo tempo O Souza Tá bom Segura a bola O colombiano Ex-Monte Rey Valência Está emprestado Para a equipe Do São Paulo Ganso Álvaro Pereira O uruguaio Torcedor do São Paulo Tenta empurrar o time Nesse finalzinho de jogo Antônio Carlos Ficou indeciso Girou Chamou de novo Álvaro Pereira A frente ali do município Já fez o toque Para o Ganso Pertinho dele tem Luiz Fabiano Recebeu Luiz Fabiano Lá do outro lado Vai passando Luiz Ricardo Quis Recebeu Luiz Ricardo Para o Pabon Bem na marcação Se antecipando o Gil E se antecipando E como joga esse Gil Como ele antecipa De uma maneira inteligente Como ele sai do lado esquerdo Como ele sai do lado direito Como o Gil joga a bola Com a camisa do Corinthians Fluminense vence o Flamengo Por 2 a 0 Fluminense vai chegando A sua terceira vitória Por isso vai somando Nove pontos Vai assumindo A vice-liderança do campeonato O Corinthians vai ficando Com oito pontos O São Paulo vai chegando A seis pontos Apesar de um ponto conquistado Perde a oitava colocação Vai caindo para nono lugar Olha o Corinthians chegando Com o Guerreiro Vem agora o Álvaro Foi falta antes Está marcada Em cima do Renato Augusto Tem que dar cartão para o Michael É mais um que entra Na caderneta do Rafael Claus Cinco cartões Mostrou o Rafael Claus Ficou a um cartão Da sua média Nas duas partidas Capitou neste campeonato brasileiro Capitou também Três jogos da série Bem dois jogos Da Copa do Brasil Tem a possibilidade O time do Corinthians Pode ser a última oportunidade Para o Corinthians O torcedor se levanta Atrás do gol do Rogério Senne Quem vai para a cobrança É o Bruno Henrique Vai dar um rolezinho Na área do São Paulo O Kleber E um bizu também O Gil Aí está O Bruno Henrique Encarregado da cobrança A preocupação Do Rogério Senne Mais adiantado Uma bola fechada Perigosa Afasta de qualquer maneira Lá atrás Luiz Ricardo Esse é o Fagner Deu um chutão Para frente E apita O árbitro Rafael Claus Final de jogo Na Arena Barueri Um para o São Paulo Um para o Corinthians Termina empatado O clássico Vem aí Milton Neves O seu terceiro tempo Da minha parte Um forte abraço Para você E cuide-se bem Está na bande? Está na Copa Tchau 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 Tchau